Música Deve estar lá pelo morro Lá, véi Tá lá pra cima, lá no morro Lá, véi, esse cara, não é possível, mano O cara tá bem escondido, hein, véi Deve estar com a guia, com certeza Olha lá, olha lá, tô vendo Bom, vamos colocar uns Daqui lá 200 metros, 300 metros Peguei Acho que ali foi errado, hein, véi Cadê o corpo do cara? Será que eu mandei pro céu? Mano Poxa Cadê o cara, mano? Ah Tchau, filho Acho que ia ter lá uns 400 metros, mano Cadê o cara, véi? Ah lá Para, filha da mãe, para Eita, leg, maldito Vai parar pra mirar, vai tomar Lentinho, fica lentinho Ah, tá pegando bem aqui, mano Ah, lá eu matei, ó Ele morreu Pegando na árvore, cara Agora que eu me liguei Olha lá, ó Outro aqui embaixo Merda, tem outro cara aqui embaixo, véi Tá mais perto Caraca, cara, não morre não, véi Vocês viram o tiro? Maluco Ah lá Já era, agora foi Rapaz Que arma boa, hein, mano Silenciada Que arma boa, silenciada, galera Gebala O sniper invisível De Krasnostav, hein Bora que bora, velho Galera, deixa no comentário Se vocês querem que eu traga Bastante vídeo nesse estilo, mano Pra quem curte PVP A gente vai jogando essa pegada, mano Continua a sobrevivência normal, né Claro E aí acrescenta esse aqui no PVPzão O que vocês acham? Caraca Já era ali Ali foi dois Mas essa arma é muito boa, véi Essa arma é bolada Vamos ver se eu acho mais cara Moscando Pra tentar acertar ele E a silenciadinha, véi Nossa Boa demais, véi Esse cara nem sabe dar um toma Tô vendo um cara ali, ó Já morreu Já foi, galera Menos um ali pra contar a história Tomou só um na bênção, véi Ó o cara aqui, ó Não me achou Merda, cara Tá aqui pertinho, véi Procurando, ó Só diminuir minha Já era, morreu É, malu Ficou Andando igual barata tonta Aí não vai achar nunca mesmo Foda que o loot nesse servidor Some muito rápido, mano Provavelmente vai vir mais player agora Esse pau já tô sendo descoberto Nem vou nutrir esses caras não, mano Precisa pegar uma automática, mas Não vai rolar não, cara Não vai rolar não Ela sumiu aquele corpo Esse que vai sumir já já também Some rapidão, galera Um cara aqui, ó Já foi, fi Tchau Spawnou voltando já Já spawnou voltando Não, não, tinha os caras irritados O cara vai ficar pistola comigo, véi Bravo demais Um cara lá na frentona Eu tô vendo lá Aproximadamente, eu acho que é uns 300 metros Cadê ele? Olha lá, ó Acho que é mais Uns 400 metros Acertei aquele cara Foi um milagre, mano Será que eu matei aquele cara? Mano, aquele cara Eu vou lá arriscar, vê Tô pra aqui Nem que eu morra agora Vamos lá Esse eu quero ver se eu matei, véi Agora talvez a gente morra Mas, mano Esse eu quero ver se eu matei Porque, véi Foi uma bala, viu Se eu matei esse maluco Foi uma bela de uma bala Só quero chegar Ver se eu matei ele Depois eu posso até morrer, véi Mas primeiro eu quero chegar ali, véi Ai, tomei Merda Já era Ah, morri, droga Tava ali na minha frente Não, então realmente O cara não morreu Esse cara que me atirou Foi o cara que Eu tentei acertar um tiro nele, véi Filha da mãe Eu, eu tenho muita coisa para dizer Então eu vou fazer isso todos todos os dias Eu vou escrever coisas até eu f***ing Buried em minha grave Seis feet deep Mas meu corpo não morre Porque meus mensagens são timeless Então eu vou colocar eles Oh, eu falo com certeza Eu tenho uma sensação de vergonha A mensagem para a eternidade Para todos, internamente Eu tinha algumas pessoas me Mas agora eu f***ing aprendi Eu não sei o que eu f*** com Eu não sei o que eu f*** com